Estou recebendo aqui nos estúdios da Interativa FM a minha amiga Sandra Stilpe, ela que é presidente da OAB e vai fazer um convite super bacana pra gente, pra você que tá em casa nos ouvindo, porque hoje acontece uma palestra lá no Clube do Vovô, às 19h, porque esse mês de junho nós comemoramos o Junho Violeta. E hoje teremos então uma palestra Enfrentando a Violência contra a Pessoa Idosa, uma série de palestras, uma programação bem atraente durante toda a semana, voltada também pra pessoa idosa, que começou ontem e se estende aí no decorrer da semana, uma parceria junto com o Governo Municipal e OAB. Sandra, primeiramente, bom dia, seja bem-vinda à programação da Interativa. Gostaria que você falasse então um pouquinho, né, sobre o Junho Violeta, a importância desse mês, principalmente pra pessoa idosa, e essa palestra que será realizada hoje. Sandra, bom dia. Bom dia, Karen, bom dia a todos os ouvintes. Então, esse mês de Junho Violeta é o mês de combate à violência com relação à pessoa idosa, e mais uma vez, a OAB Capitão Leone das Marques, a OAB Cascavel. O município de Capitão e Assistência Social, em parceria, estão promovendo essa palestra, né, pra falar a respeito dos tipos de violência e de que forma que a sociedade pode se manifestar quando ela sabe que algum idoso está sofrendo algum tipo de violência. Então, hoje essa palestra é aberta a todo o público? Como é que vai funcionar, Sandra? Sim, a palestra é aberta a todo o público, né, então a gente convida a sociedade em geral, os idosos, os filhos de idosos, quem tem vizinho que seja idoso, tá, toda a população. Por quê? Porque segundo o Estatuto do Idoso, o Estado e todas as pessoas, elas são responsáveis, né, quando um idoso, ele sofre algum tipo de violência. E essa questão de violência, muitas vezes as pessoas pensam que é somente a violência física, né, quando na verdade nós temos outros tipos de violência que atingem os nossos idosos, como, por exemplo, a violência psicológica, a questão do abandono, né, dos próprios filhos, muitas vezes, a questão de negligência. Essa negligência, muitas vezes, pode ser praticada tanto pelo próprio idoso, quanto por algum familiar ou alguém que seja responsável por ele, mas não esteja agindo da forma como deveria. A questão da violência patrimonial, né, de usar os recursos desse idoso, então, que acaba abrangendo não somente a questão de alguém usufruir desse dinheiro do idoso e deixando ele sem as condições necessárias para se manter durante o mês, como também a própria questão de empréstimos consignados que algumas agências bancárias acabam fazendo sem o consentimento desse idoso, né. Então, pra gente perceber, assim, que a violência, ela é muito mais abrangente até do que a gente imagina. Então, a importância de nós termos essa palestra para informar a sociedade quanto a esses tipos de violência e de que forma que nós, né, fazendo o nosso papel social para que o idoso tenha o seu direito de pessoa digna, mantido, preservado, né, que nós saibamos como agir no momento que nós tomamos consciência dessas violações. E falando da parte da violência física, a gente sabe que muitos idosos hoje moram sozinhos, né, ficam ali, às vezes, dias, né, sozinhos em casa. Então, também a importância ali do vizinho dar, chegar, dar um oi, como é que você tá, tudo bem, porque a gente vê na mídia também, né, Sandra, que as pessoas mais de idade têm medo, às vezes, de anunciar a própria família, às vezes, que tá ou agredindo, né, filho, neto, tio, sobrinho, enfim. Então, essa importância da visita também, de ver como é que tá, tá precisando de alguma coisa, isso é muito importante, o convívio ali, né, da vizinhança também, né. Isso mesmo, Karen. A gente diz, assim, que o idoso, ele se encontra numa situação mais frágil perante a nossa sociedade, né, porque ele já não tem mais condições, muitas vezes, de pensar como ele pensava quando ele era jovem. E tem medo, né. Ele tem medo, né, então ele já não consegue, ele não tem mais as mesmas habilidades, né. Então, essa fragilidade faz com que, muitas vezes, ele acaba se retraindo, né, e achando que o que estão fazendo com ele é um certo. Então, a importância dos vizinhos, sim, né, estarem verificando, colaborando, né, pra saber de que forma, realmente, se esse idoso está sendo atendido pela família, pela sociedade em si. E o canal, como que a pessoa pode agir dessa forma? Que canal que ela pode utilizar também pra fazer, no caso, essa denúncia, Sandra? Então, nós temos vários canais, né, nós temos o Disque 100, que está relacionado com os direitos humanos, o Disque Denúncia, que é o 181, né, E aqui em Capitão, nós temos os números, tanto da Proteção Especial, quanto do Ministério Público, que se pode estar entrando em contato, né, pra fazer essas denúncias relacionadas à violência ao idoso. Bacana. Sandra, algo mais que você gostaria de destacar? Frisar mais uma vez, então, o horário, convidar o pessoal novamente pra participar? Fica à vontade. Então, a palestra hoje vai ser proferida pelas advogadas Mariana Zunin pra Mil e Luana Carli, tá? São advogados que atuam na cidade de Cascavel, com horário, então, às 19h, no Clube do Vovô. Toda a sociedade convidada.